Vai, 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 vai! DJ Arquinha né, esse é o crédito! Os amigo da boca, ele te deixa torta Novinha, levadinha, eu sei que tu quer piroca Que isso novinha, tu quer? Tu quer na chata, na chata Na chata, na chata o que? Na chata Jatada Os amigos da boca, ele te deixa torta Novinha, levadinha, eu sei que tu quer piroca Que isso novinha, tu quer? Tu quer? Nas chota! Vou faltar pra você tão Tem-me, tem-me, tem-me Tem-me, tem-me Tem-me, tem-me, tem-me Demi, 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 demirando DJ cavalinho Neu